Eu quero o carro, a gente vem fazer um pit stop aqui na Revisa Car Soluções Automotivas. Já quero começar assim. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gustavão. Estamos aí mais um sabadão, né? É, para levar para os nossos clientes, amigos, o que eles têm que fazer agora. Os clientes que foram viajar, foram dar um passeiozinho mais longo, quando voltarem, quiser dar uma verificada no seu carro, fazer a manutençãozinha no seu carro, só ligar aqui para a gente da Revisa Car. A gente teve isso muito, esses acidentes agora com freio, ligada a freio, né? A manutenção preventiva, ela vai sempre prever e prevenir esse tipo de acidente, ocasiões inesperadas, uma falta de freio, um aquecimento do motor. De que forma? Fazendo a manutençãozinha periódica. A cada 10 mil quilômetros, a cada 15 mil, vem aqui na Revisa Car, faz a sua revisão periódica, não é caro, né? A preventiva, ela barateia o custo de uma revisão. É questão da sua vida, né? A vida do ser humano. Carregar um filho, uma filha, a esposa, até mesmo a sogra, né, gente? É verdade? Com certeza, com certeza. Então a gente sempre alerta, bate, bate sempre na mesma tecla, revisão periódica, pessoal, revisão periódica, é a revisão periódica e a preventiva. Então, é só ligar, agendar, o pessoal aqui da Revisa Car, nós aqui da Revisa Car estamos sempre prestes a atender todos com carinho, com atenção, com presteza que nós temos aqui. Outra coisa que eu fico assim, às vezes eu converso com a esposa, com a Ana e com o tio, vocês me falam, né? Pô, as pessoas dizem, eu tenho que passar na Revisa Car, mas eu estou sem tempo. Gente, eu já venho explicando há mais de dois anos que eu venho gravando com eles, é que eu venho falando. A Revisa Car tem um guincho, ela vai na sua casa, ela pega o seu carro na garagem. Ah, mas eu estou indo para o aeroporto, a gente leva você para o aeroporto, não tem problema, nós temos um carro, um leve traz, gente que está aqui para trabalhar, para levar vocês, seja onde for. Com certeza, Gustavo. Inclusive, agora, no período da manhã, antes de você vir gravar, a gente foi levar dois carros dos nossos clientes em casa, que não podiam vir trazer, a gente foi buscar, fez a revisão e acabamos de entregá-los, né? Então, a gente tem essa comunidade, né? Então, a gente tem esse carinho com o nosso cliente, a gente gosta desse conforto, dessa atenção especial, fora o nosso serviço, que é 100%, né, Gustavo? Lembrando também que a forma de pagamento é fácil, né, gente? São em três vezes no cartão, a gente pode estar sendo pago. Cada casa é um caso, como diz a Ana, né? Cada casa é um caso, a gente parcela no cartão, a gente parcela no cheque com consulta, tem um desconto especial se for em dinheiro. Então, assim, aqui na Revisacar, a gente é bem aberto ao nosso cliente, né? A gente não deixa de negociar com ele, não vai deixar de fazer uma revisão, quase uma negociação comigo ou com a Ana. Então, é só abrir o jogo, a gente conversa, a gente faz a revisão, a gente negocia e o cliente é daqui feliz, Gustavo. Agora, tá legal também, fiquei sabendo aí, tava falando com a Ana, que a Revisacar, com força total, em troca de óleo, juntamente com a Motul, né? Que legal isso, é uma parceria que tá dando certo, né? É, a gente fez uma parceria com a Motul aí, a gente tá trabalhando, já trabalhava com eles há tempo, agora com um pouquinho mais de ênfase, né? Nacionais importados, óleo para competição, óleo de alta performance. Então, assim, qualidade, preço, né? Pra manter o carro do nosso cliente cada vez melhor. A segurança da pessoa tá vindo trocar o óleo na Revisacar, ah, porque a Revisacar, ah, a Revisacar não troca óleo, troca óleo sim, a Revisacar tem um risco no seu carro, uma batida, a Revisacar também arruma o seu carro também, temos parceiro pra tudo isso, então a Revisacar soluções, já disse tudo, soluções automotivas, seja o que for no seu carro, tá aqui o homem pra resolver. Uma dica hoje nesse sabadão, vamos lá. Gustavo, é, pode parecer de praxe, mas freio, qualquer tipo de ruído ao frear, sentir um pedal de freio abaixar, né? Um estralo, alguma coisa quando pisa no freio, gente, dê uma paradinha, liga aqui pra Revisacar, a gente vai buscar o carro, ou vem aqui na hora, a gente já levanta o carro na hora, já faz essa verificação, né? Às vezes é um detalhezinho simples, ou às vezes pode ser algo perigoso, né? Passou num buraco, a nossa estrada também anda meio ruim, passou num buraco, pode tirar ela fora de geometria, ela pode estar ruim, né? Com certeza, então assim, a minha dica é freio, pessoal, vamos fazer a verificação dos freios, né? A pastilha, ela roda em média de 25 a 30 mil, dependendo da forma que é usada, então assim, se estiver dentro desse período, começou um barulho, já é indício que a pastilha está chegando ao final. De segunda a sexta? Das sete e meia, a gente já toquei às sete e meia da manhã ao meio-dia, tá? E da uma e meia às seis e quinze. Guicho, 24 horas, então você que está na estrada, vai tranquilo, temos a Revisacar com preços promocionais e guichos, não tem pra ninguém. Não, com certeza, então assim, ó, nosso telefone é o 48 30 34 0037, 48 88 21 85 66, 48 88 29 04 08. Então você que está nos assistindo aí também pode estar ligando e agendando, que a melhor forma que tem também, você que é um cara que gosta de fazer as coisas certinhas, gosta, ah, eu não quero deixar lá assim, liga e agenda. Liga, agenda, negocia e sai com o seu carro todo revisado. Porque revisa cá, soluções automotivas, corre pra cá que tem certeza, vai fazer uma boa revisando o seu carro. Vem cá.